São muitos os motivos que hoje distanciam o brasileiro de realizar o sonho de conseguir a casa própria Essa questão aí do financiamento do governo que está sofrendo restrição Eu acho que isso impacta na aquisição da casa própria Por causa da crise financeira que está acontecendo e a dificuldade de crédito Diante do cenário difícil, muitas pessoas recorrem, por exemplo, ao consórcio de imóveis O setor cresceu 25,4% entre janeiro e maio de 2015 O gerente de uma administradora especializada nessa linha de crédito em Fortaleza explica o crescimento Os bancos que financiavam 80, 90% de um imóvel passaram a proporcionar ao consumidor somente 50% desse financiamento O que limitou muito essa gama de consumidores a ter acesso Então o consórcio surgiu como uma grande alternativa, já que são prazos elásticos também Proporcionando uma parcela bem atraente Em comparação ao mesmo período do ano passado, o número de cotas de consórcio aumentou Mais de 880 mil pessoas já buscaram esse tipo de crédito para comprar um imóvel em 2015 Normalmente quem tem possibilidade de juntar o dinheiro procurava a poupança Só que como a poupança está com rendimento, e tem sido muito falado sobre isso, um rendimento abaixo da inflação As pessoas estão procurando alternativas Para quem não pode comprar o imóvel à vista, o consórcio é uma opção viável em relação ao financiamento Já que não há taxa de juros e as parcelas são menores O financiamento, em via de regra, são 300 meses É um bom prazo, né? É bem longo O consórcio, ele contempla até 180 meses ou 200 meses Mas o custo financeiro é absurdamente menor Mas o economista diz que essa linha de crédito também exige preparação financeira Isso porque quando você é contemplado, você vai receber um valor para comprar um imóvel e vai ficar com saldo devedor Então primeiro, esse imóvel vai ficar alinhado ao consórcio E segundo, você tem que aprovar o crédito daquela diferença Apesar da expansão de parte do setor, a quantidade de clientes contemplados por consórcios caiu em 2015 Ao longo do ano, 29 mil pessoas conseguiram comprar algum bem com cartas de crédito